Eu falei que estava frio. O que estou olhando? A ira de Deus. Pode não acreditar, padre, mas é dispensável. Estou a dois segundos de espalhar seus miolos neste chão, se não me disser o que é isso. Um Nephilim. O quê? Um Nephilim. Vamos, padre, diga a ele de onde é. Ele estava estudando extraterrestres. Ele não é do espaço. Ah, é? O que é, então? Um anjo. Não um anjo do céu. Um anjo que caiu do céu. Um anjo em guerra com Deus. Néflins existem em quase todas as religiões. Na Bíblia, no Torá. Até escrituras obscuras fazem referências a eles. Gênesis fala dos filhos de Deus vindo à terra e assumindo a forma humana. Eles corromperam a humanidade. Ignoraram as fronteiras de seu domínio. Até que Deus tomou uma atitude e fez uma limpeza geral. Começou do zero. Ele os aprisionou em tumbas como esta. Isso não é gelo. É a mão de Deus. Por isso os adjuristas estão aqui. Quem? Os adjuristas. Um grupo com propósito. Encontrar os anjos caídos e exorcizar todo o seu mal. Eles se sacrificam para absorver o espírito nefelim. Para garantir que não escapem novamente. Assim? Exato. Mas chegamos tarde. Encontramos dezenas deles aqui. Mas não como esse. Ele é mau. Está no Wesley. Por que você não me contou isso antes? Você está na linha de frente da maior batalha da humanidade, Capitão. Além disso, teria acreditado? Besteira.